Música Estou muito feliz e contente de poder proporcionar isso para todo mundo Hoje é um pedacinho do que a gente está tentando fazer aqui para os nossos colaboradores Mas a gente espera que daqui a um tempo toda a população, o mundo inteiro, esteja se sentindo seguros Em função dessa Covid que arrasou tantas famílias, arrasou tantas pessoas Então a gente fica muito feliz em poder proporcionar isso aos nossos colaboradores aqui do Instituto Maripéu Música Agora eu sou técnica de enfermagem do PTI E é sem palavras participar do momento histórico deles Estou muito feliz Teremos um novo momento daqui para frente Obrigado Música 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 Música